Amiga do céu Ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança Mostra que tá bem demais Faixa mil, some que ele vem atrás Quanto mais cê some Mais saudade cê faz Some que ele vem atrás